Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo vou passar para vocês aqui o meu palpite para esta partida da semifinal, o primeiro jogo entre Vasco e Flamengo. Agora no dia 16, na próxima quarta-feira, às 20h no Maracanã. Primeiro jogo, segundo vai ser realizado lá no domingo, dia 20, também no Maracanã. E aproveita e deixa aí também o seu palpite, o que você acha? Quem que ganha? Da Vasco ou da Flamengo? Neste jogo, o mando de campo será do Vasco, ou seja, a torcida maior será aí do time Cruz Maltino. Na minha opinião, se a gente for também analisar aí, pensando também no último jogo, a gente viu aí que o Flamengo conseguiu o gol da vitória ali nos últimos minutos com a Rascaeta. O Flamengo não estava tão disposto, muita gente criticou a partida, mas o Flamengo acaba tendo aí um time melhor. Acabou de ganhar aí também, vem bem de uma vitória aí contra o Bangu, 6x0. O Vasco ganhou agora de 3x0 do Rezende e perdeu durante a semana aí do Juazeirense na Copa do Brasil. Foi eliminado ali nos pênaltis. Por mais que a torcida do Vasco vai ser maioria, mas eu acho ainda que, mesmo assim, o Flamengo ainda é favorito. Acredito que o meu palpite é 2x1 para o Flamengo, 2x1 nesse primeiro jogo. Deixa aí abaixo também a sua opinião. Quanto que dá o jogo? Quem que você acha que faz os gols? Então é isso. Assim que tiver aí também informação onde assistir a partida, que ainda eu não sei, estarei fazendo outro vídeo repassando essa informação para vocês. Então é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.